Não consigo mais manter as máscaras. As pessoas me conheciam pela metade, me julgavam pela metade. Agora me dou por completo. Choco, alucino, confundo. Puxo os outros para o meu caos. Jogo todos do nada. Tudo na vida é momentâneo. Felicidade, amor, pessoas. Mas a tristeza e os traumas não. Aliás, o que eu mais tenho são traumas amorosas. No primeiro, ar. No segundo, fogo. No terceiro, terra. No quarto, água gelada. Amar com de fácil, me entrego fácil. Mas a vida tem dezas. A reciprocidade nem sempre acontece. Hoje sou evitado. Pelo quê? Por quê? Pra quê? Cansei de me culpar. Fiz isso por muito tempo. Eu não posso ser romântico, porque sou descartado. Eu não posso ser boêmico, porque sou vadinho. Então, o que sei? Ela aparece sobre o céu escuro. Cheio, conversado e sujo. É o contraste com a procura da essência vivo. Onde existe um trem para as estrelas? Algo poderia rejuvenescer. Como sumiço no último horizonte. Como motivo para não dar o sinal. Pois corpo atrai corpo. Até que corpo atrai corpo. Tudo existe. Nada se cria. Polícia da tese crua. A verdade nunca será dita. Sempre imaginada. Ela irrita. Afinal, não pode ser iluminada. Ela é pura. Sempre sem desviência. A verdade convive e persiste. A verdade é certa e na altura. Questiono mais. Não acredito. Das coisas banais, tudo evito. Teve uma horta. Normalmente, hortas remetem a hortaliças, frutos e coisas comestíveis. Plantam vidas, desejos e sonhos. Plantam malefícios e benefícios. Mas eu te soube que vou brigar. E a terra esponha que deve nascer. Sou livre do mundo. Corro, pulo, amo, rastejo o povo. Conheço vários lugares ao mesmo tempo. A única coisa que eu não vejo é que tenho escravos segurando como correntes que me fazem enxergar uma verdade ilimitada e séria. Parece infinita. Só parece. Mas não percebe que a verdade é que eu não vejo Música 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 Silêncio Tudo está quieto Como se o mundo estivesse morto Rugas soltam coisas como Todos nós vamos morrer Pobres e desgastadas fugas Pensam tanto na morte que esquecem que estão vivas Fui jogado diante da moralidade do mundo Mas esqueço que tem o cargo em sangue E que por debaixo dessa carga somos todos brancos Iguais A infinidade do céu Azul Preto Brilhante Lefebio Com a lua que nos conecta E mesmo conectado com todos Só apenas um no meio da multidão Como nada Como tanto que não paro para ver a parte da idade linda de cada coisa E como o céu Eu repito tudo Gestos Ações Atitudes Caminho repetidamente Sino objetivo Às vezes Enxergo um desconto de forma fictícia Um fronto ou outro finge encontrá-lo Daí Me vejo mais uma vez no nado Quando se está gelado não se sente mais frio Mas que só é esse que me deixa com frio mesmo nas tardes mais quente de verão Será meu coração de pedra De gelo O mundo é branco como inferno E eu estou gelado Ação Vem Ação Entrando Vamos lá. Todo dia a mesma coisa. A rotina mecânica, as ações investidas. Todo dia ela não absorve e acorda bem. Dessa vez conversamos. Ela falou isso que tem. A gente quer atirar a vida dos olhos, mas parece que de nada adiantou. Ela falou de modernidade. Ela falou de ordem, de supervisão. Ela falou de modernidade, de estudos que tem que ser capaz. E a realidade dela continuou. Com a boca estrancarada e os ouvidos totalmente tratados. Viva de uma ilusão. E vendo que o futuro gosta do passado. Ela não nota que o presente é o futuro que existe. E o passado é o presente. O futuro não existe. Pois a cada minuto desse lugar é mais sincero. Dessa vez conversamos. Eu falei e ela ouviu. Ela ouviu os olhos nas mãos ouvidos. Falei de liberdade. Ela ouviu credulidade. Falei de contemporaneidade. Ela ouviu utopia. Seremos amigos. Vamos fingir que nada aconteceu. Nada. Lembre-se qual era isso e o dedão. Olha a mim. É tranquilidade. Voamos e aterrissamos. Vivemos. Mas o nosso tempo acabou. Ficou no pôr do sol. E na memória. Utopia. Fantasia. Foi a última conversa. Como dizer que a realidade é autóbica. Se a realidade é completa. Não sou o que você pensa. Não sou o que você vê. Não sou o que você sente. Não sou o que você vê. Eu não tenho muitas coisas. Eu não tenho um porquê. Eu não sou o que você pensa. Não sou eu a você. Cinco horas da manhã. Acabo de chegar em casa. Meus pais estão no sofá. Onde você estava? Com quem estava? Isso são horas de chegar? Bom dia para vocês também. Eu estou ótimo. Obrigado. Meu cara. E o que eu temia acontece. Cinco horas de semana. Nesse mês eu tive que abandonei o direito. Que o curso não prestava para mim. E que eu precisava experimentar o significado do vazio de não fazer porra nenhuma. Para então ter vontade de fazer alguma coisa. Eles protestam. Jogam tudo que já fizeram bonina na minha cara. E tudo se resume a uma palavra. Dinheiro. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Essa é a única coisa que vocês são capazes de me dar? Obrigado por pagar meus esforços. Obrigado por não me deixarem passar fome. Obrigado por me vestirem. Obrigado pelo cabo zero. E muito obrigado pelos poucos abraços e pela falta de carinho. Obrigado. 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 Obrigado.